A circunscrição regional de trânsito que é a Ciretran de Parnaíba passa por reformas. O prédio da sede e a pista de testes práticos recebem melhorias. Nossa equipe acompanhou hoje como isso pode afetar os serviços e qual o impacto esperado para a qualidade no atendimento. As instalações da primeira circunscrição regional de trânsito do Detran em Parnaíba estão em reforma. A previsão é de que a obra seja concluída até o final de novembro deste ano. Além do prédio, a pista de testes também está sendo revitalizada. E nós estamos trazendo aqui para a população de Parnaíba uma reforma no prédio da Ciretran, pois estamos precisando para trazer maior comodidade e maior conforto para o cliente, para quando ele se dirigir aqui ele ficar num espaço climatizado. Quase todas as salas estão climatizadas agora. Está tendo uma pintura no prédio. Foi trocado todo o teto por um teto novo. A pista de baliza foi toda reformada para que os próprios alunos que venham procurar quando forem fazer as balizas não tenham problema nenhum em relação à pista. Inicialmente estão sendo realizados os serviços preliminares da obra, como as instalações hidráulicas e climatização das salas, além da troca da cobertura e de luminárias, pintura e outros serviços, como a recuperação do teto e das paredes internas e externas. Além da reforma na estrutura física, outro ponto ressaltado pela diretora é a normalização dos serviços aqui da Ciretran de Parnaíba. Ela destaca ainda que o usuário pode procurar a unidade do Parnaíba Shopping. A gente está com o Detran do Shopping funcionando normalmente e a Ciretran voltou já a funcionar normalmente também, porque teve a reforma e teve que dar uma parada nos computadores para pintar algumas salas, alguns transtornozinhos, que isso faz parte da reforma, né? Mas já estamos funcionando normalmente com todos os serviços. Esta unidade do Detran atende a população não só de Parnaíba, mas também de outros municípios da planície litorânea.